Leão, 9 de outubro, minha cigana quer falar contigo. Leãozinho, pra essa semana, pra hoje, tá? Pra essa semana, pra hoje, eu não sei o que que deu ontem no baralho e no tarô, porém, hoje, sua intuição com tudo, meu amor. Siga sua intuição, qualquer decisão que, porventura, você tenha que tomar. Hoje é seguindo sua intuição. Qualquer sensação que você sinta em relação a alguma pessoa ou a alguma situação no dia de hoje, use a sua intuição. Agora, eu vou lhe aconselhar a fazer o seguinte, tá? Antes de pensar qualquer coisa e seguir sua intuição de cara, faz uma oração antes. Você vai sentir dentro do seu coração a espiritualidade falando com você. Eu vejo um dia hoje de muitas bênçãos. Pra quem busca, pra quem acredita, pra quem procura. Não importa se você tá em casa, se você tá no trabalho, se onde você estiver. Não importa, tá? Hoje é a oração, porque tem bênçãos a caminho pra você.